Uma situação lastimável no bairro São Cristóvão, uma criança de apenas 10 anos de idade com um buraco na cabeça cheio de varejeiras. Isso mesmo, a mãe alega que não conseguia cuidar porque a própria filha não deixava. E tudo começou por causa dos piolhos. A mãe foi autuada por maus tratos e abandono de incapaz e foi presa em flagrante pela Polícia Judiciária Civil após uma denúncia por parte da vizinha, que agora é o lar acolhedor de seus quatro filhos. A mãe, Maria Aparecida da Silva Lima, de 32 anos, se diz arrependida por suas atitudes. Eu não vi, ela não deixou eu ver o cabelo dela. A última vez que eu vi o cabelo dela, eu peguei meu filho, segurou ela, banhou, limpou. Da outra vez, a vizinha falou para ela, não, deixa que eu vou olhar o cabelo dela. Ficou para ela olhar o cabelo da menina, ela que estava olhando. Eu estava trabalhando, porque eu tenho quatro filhos para cuidar, sozinha dos quatro filhos. Ninguém vai lá em casa, dá um ninho de leite para eles, não. Eu tenho que cuidar para a energia e água, pago custos para o meu filho e dou alifome para a escola e caderno e tudo. A gente tinha um tempinho para olhar a sua filha, a sua filha? Eu olhava, olhava sim o cabelo dela, quando ela deixava. Às vezes ela pegava... Mas a criança de 10 anos tem o querer com a mãe, se tratando de piolho? Às vezes ela gritava lá, que eu falava que ia bater nela, o conceito é lá e ia lá. Agora os demais filhos da senhora, como é que está a situação? Estão tudo bem de saúde, um veio aqui hoje, trazer uma roupa para mim, porque eu fiquei aqui desde ontem, sem jantar, dormi ali no chão, lá frio. Pode olhar a situação que está fedendo lá o quarto, não tem banheiro para me tomar banho, porque eu não vou tomar banho na frente dos meninos lá. Estou até agora, meus parentes, nenhum mora aqui, mora tudo em Rondônia, minha mãe ainda está vindo ainda. Você já tem diversas passagens, pelo visto, já puxou cadeia? Eu nunca puxei cadeia. Nunca? Nunca. Agora, o teu esposo já? Meu ex-marido, sim, ele está preso, mas quando ele foi preso, nós não estávamos juntos, ele estava morando em Rolândia, não era aqui. Essa criança que acabou sendo encaminhada dessa forma, é filha desse seu ex-marido? Todos os quatro, é filho dele. Todos os quatro. Como que fica o seu sentimento de mãe de ver a sua filha nessa situação? Eu não vi, não dei como eu ver o cabelo dela, eu não vi ainda como que está a situação, eu não cheguei a ver. Buraco cheio de bicho, a senhora não viu? Eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Quantos dias faz que você não via a sua filha, então? Quantos dias? Tinha uns três dias que eu não via ela. A sua criança fica sozinha? As suas crianças? Eu tenho meu filho de 17 anos e está meu sobrinho lá, que tem 19 anos lá em casa. E tem a vizinha também que olha a preço para mim quando eu saio. Seus filhos mais velhos não puderam ver e te falar nada? Tanto que eu pedi a ela, não deixava. Ela começava a gritar e se trancava dentro do banheiro. Então o banheiro fecho para o lado do neto, não tem como abrir. Você é um usuário de drogas? Não, eu nunca usei drogas, não fumo nem bebo, graças a Deus. Seus filhos são usuários de drogas, algum deles? Não. Seu marido é? Não era. Não era, mas é? Não, eu não sei se ele é, eu não vejo ele faz três anos que eu não vejo ele. Mas continua casado com ele? Não, separei já, eu estava antes dele preso, eu já estava separado. Quando você toma conhecimento dessa situação, você fica envergonhada, Maria? Eu fico envergonhada. Maria Aparecida tem diversas passagens pela polícia, envolvimentos com o tráfico de drogas e agora está à disposição do Poder Judiciário, caso que causou muita revolta à delegada Núbia de Oliveira. Nós recebemos uma ligação das conselheiras tutelares que informaram da situação de uma criança que estava no estado deplorável, no hospital, com a cabeça aberta, com um pequeno orifício, pequeno não, médio orifício, com verme saindo, que seriam aqueles bernes, ou miase, que é o nome dado para a doença. Nós fomos até o hospital, eu e o doutor Caio, e verificamos a situação. A criança bem magrinha, com um buraco, o cabelo já tinha sido cortado para tirar os vermes, muito piolho andando, como vocês vão ver aí nas fotos, diversos vermes saindo, que são os vermes provocados, que as moscas pousam, deixam as larvas e começam a sair esses vermes. É difícil, hoje em dia, a gente encontrar a criança num estado desse, é mais animal esse tipo de doença. Por isso a repercussão, por isso o sentimento de raiva, por isso a indignação, por isso que eu chamo também a sociedade para denunciar outros casos como esse, através do 197, ou nos procure aqui na delegacia, porque é inadmissível. Uma senhora como essa que se diz mãe, que no meu conceito não é mãe, foi só quem gerou e colocou na vida, porque mãe, de forma alguma, admite uma situação dessa, e com uma desculpa esfarrapada, falando que a criança não deixava ver a cabeça. Inadmissível, inadmissível. E está aí o nosso apelo à justiça, para que essa senhora cumpra a sua pena no grau máximo, com todas as qualificações que sejam possíveis. Hoje, qual é a situação da criança? Então, a criança, na data de ontem, quando foi atuado em flagrante, ela estava no hospital, ainda tirando os vermes da cabeça, né, que não parava de sair. Ela continuou no hospital, depois ela ia para o lara colhedor, onde vai ficar sobre a responsabilidade de quem direita.